Música Salve, salve jovens, belezinha? Aqui é o antes, e voltamos com a série Dark Souls, hein? Demorou um pouquinho, mas voltamos com ela, hein? Vou mostrar aqui meu level, pra vocês darem uma olhada aqui, como tá o meu personagem. Tá bom. E agora eu vou colocar meus equipamentos. Aqui em Andalondon, a gente acha vários sets, inclusive o set do Ravel, que é um dos melhores. Eu fiz uma mistureba aqui, ó. É verdade. Pra deixar minha defesa bem bacana, sem perder um pouco da agilidade no personagem. Mano, tem um guerreiro. Aqui a gente vai encontrar o Solai novamente. E antes de seguir a caminho, eu quero desejar um grande ano pra nós, pra vocês. Foi um bom começo de ano pra nós, aí que estamos com seis meses do canal. 241 inscritos. Um mês de dezembro foi um mês fraco, entendo que tanto pros inscritos que não conheceram o nosso canal, quanto pra nós que não divulgamos mais vídeos. E com as metas do YouTube pra esse ano, muita gente, não sei se viu o artigo 13, que muitos youtubers aí de peso estão divulgando, talvez seja difícil pra nós. E depende de vocês pra gente continuar o canal. Se vocês estiverem gostando, se inscrevam, curtam, comentem. E, galera, só tenho que agradecer vocês, mas, por favor, gostaria que vocês divulgasem pros amigos, pros familiares, pra gente poder crescer, né, pessoal? Mas, deixando isso de lado, vamos enfrentar aqui dois chefes ao mesmo tempo. Aqui tem coragem. Esse é o Smug, o executor, que é força bruta, esse cidadão aí, bonitinho. E Austin, Austin, sei lá, alemão, né? Matador de dragões. Dois cavaleiros aí bacanas, assim. Bem fortes. Com mago aqui, com feiticeiro, né, a gente não vai ter problemas. A gente pegou algumas magias novas aqui, eu tô com a magia, uma espécie de escudo, de magia. Acabentou com a lança de almas, que é uma das magias mais fortes, assim, de feiticeiro. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Arranca bastante dano, vamos disparar aqui. Aí, desviou. Olha que bonito. Que merda, hein? Olha o dano que arranca. Arranca um dano pesado, viu, pessoal? Vou colocar mais uma. Não pegou de novo. Não. Mas, vou até guardar essa última aqui. O Smug, que é um executor, como o próprio nome diz, né, é um cara aí mal pra caramba, executa, tem um prazer de matar as pessoas. O maluco é brabo. Ele é muito forte, mas não pertence à guarda real. Já o Holster, o matador de dragões, é um guerreiro honrado, nobre, muito poderoso, que pertence à ordem dos quatro, quatro cavaleiros de Queen. Ai, que tudo. E, quer saber mais? Deixa nos comentários aí que a gente vai fazer um vídeo especial só com isso aí. Vamos matar o gordinho aqui logo, ó. Mata todo o morro. Opa, opa, mata ele no ar. Eu tô matando o Smug, mas é o seguinte, pessoal. Se vocês quiserem não ter problema nessa luta, não matem o Smug primeiro, matem o Holster. Por que eu matei o Smug? Não sei. Por que o Smug eu nunca matei ele. Nunca enfrentei o Holster na sua forma mais poderosa. Então, quero dar essa chance pra mim e pra vocês verem a dificuldade desse chefe. Mas, recomendo mesmo. Se vocês quiserem facilidade de passar esses dois chefes, matem primeiro o Holster. Porque o Smug, como ele é lento, será mais fácil pra vocês matarem. Legal! E guarde suas melhores magias. Eu usei aqui algumas magias pra você ver o dano delas. Um, dois, três. Vai, filhão! Nossa, pegou aí. Pegou só o rabinho da magia. Já avisei que vai dar merda isso. Aqui você não pode vacilar não, viu, pessoal? Ele usa dano de raio. Nosso personagem não é muito forte a dano de raio. Mas, é só a gente controlar o espaço, usar nossas poderosas magias. Olha o dano que arranca essa magia. É, ué. E ainda tem outras mais poderosas ainda, pessoal. A gente vai pegar elas e vamos mostrando pra vocês. Bem louco! Ao matar ele, ambos os chefes, como a gente tá com o Austin primeiro, a gente pode pegar o set dele, hein, com o Mercador lá em Firelink Shrine. E a amadura dele é bem bacana, boa, é leve. Não, nada a ver, irmão. Assim, não é tão leve contra uma roupa de feiticeiro. Mas, assim, pela defesa que ela possui, é bem leve. Mas, por enquanto, eu vou usar essa amadura aqui. Tô parecendo até o Vingador da Caverna do Dragão. Esse chifres aqui, assim, essa saia aqui. Meu personagem não tira essa saia, não sei porquê. Não consigo achar um conjunto de pernas legal pra ele, mas... Aham, sim. É assim mesmo. Não sou muito bom em montar sets, não. Eu gosto mais de deixar uma defesa boa, com agilidade. Defesa mágica é importante também. Então, vamos lá. É só fazer isso aqui que estamos fazendo aqui, ó. Que vocês não terão dificuldade em passar esse chefe. Principalmente com feiticeiro. Agora, caso você estiver jogando com guerreiro, vai ser um pouco mais complicado. Por isso que o Solai ali é uma grande ajuda. Porque no momento que ele focar no Solai, você usa ele como um bode expiatório e arrebenta tanto o Smug quanto o Wolstan. Não sei quem vocês vão derrotar primeiro, né? Mas o Wol... O Wolstan já vai morrer aqui, gente. Só mais uma aqui, ó. Olha lá, morreu. E morreu. Não foi difícil a batalha. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Eu só vacilei naquela magia lá. Aí pegamos a arma dele. Vamos pegar um anel também. Temos uma humanidade. Então, eu comemoro aqui, porque é a primeira vez que eu derroto o Wolstan. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Wolstan? Não sei. É alemão. Esse cara é alemão. Derrotamos o alemão. Seguindo aqui, a gente vai achar mais uma fogueira. Encontrar a filha de Gwyn. Pegar o Lodiverso, se não me engano, né? Que é o pote das almas. E com isso podemos continuar o jogo. Algumas áreas que estavam trancadas vão desabilitar com esse pote aqui, pessoal. Lembrando que Dark Souls é um jogo muito grande. Não dá pra mim fazer muitos vídeos no decorrer da semana. Tive um problema no serviço. Eu troquei o horário. E vamos gravando aos pouquinhos. E uma novidade que a gente vai trazer esse ano é o Top 5 Gaminautas. O que é esse Top 5? Trazer os melhores jogos de cada geração, cada console. Na verdade, eu vou trazer assim, de consoles que eu tive, que eu já joguei. Lógico que ia ficar muitos consoles de fora. Mas o primeiro console que a gente escolheu é o poderoso Atari. Sem o Atari não teríamos nossos jogos de hoje, né? E daí gostaria que vocês deixassem no comentário. Que jogos de Atari você queria ver no Top 5? A gente já tem nossa lista, mas queríamos saber se bate com o de vocês. E a gente já vai ficar aqui. Pessoal, obrigadão pelo apoio. Curtam nossas redes sociais. Se inscrevam. Comentem. Critiquem também. E manda pra galera aí. Belezinha, pessoal? Valeu. Obrigadão mesmo. E jóia! E o dechê. Obrigado! E ato!